Que o Recife tem o maior carnaval em linha reta da América Latina, vocês já sabem. Mas a capital do frevo tem outro detalhe. Nós temos aqui um bairro bem especial, que além de ser o ponto de partida de qualquer fulião, é um dos berços de importantes manifestações culturais e agremiações. Você já sabe de que bairro eu estou falando, né? Isso mesmo, o bairro de São José. É, vamos descobrir juntos a relação histórica desse bairro com o reinado do Momo. Então, vem comigo! Sua ocupação teve início no período holandês, no século XVII. Tinha como moradores artesãos, trabalhadores braçais, pescadores e pequenos comerciantes. O que a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, é que esse lugar, o bairro de São José, é o lugar de nascimento do frevo. É muito difícil a gente ter um ritmo que tenha um lugar, um berço tão evidente. O Recife tem essa característica e o frevo é isso. Você anda na rua, você sente que essa rua, ela lhe diz alguma coisa muito mais do que os prédios históricos. Ele diz sobre pulsação, ele diz sobre vida, ele diz sobre as veias que correm também no sangue dos pernambucanos. Então, de algum modo, São José é o Recife. O Pátio do Terço é uma das referências do bairro de São José. Na segunda-feira de carnaval, é aqui que acontece a noite dos tambores silenciosos. Dona Maria Lúcia Soares dos Santos mora aqui desde criança. É sobrinha de Maria de Lourdes Silva, conhecida como Badia, símbolo da identidade e da cultura negra da cidade. Badia morreu na década de 1990. Dona Lúcia lembra como era a folia no bairro. Desfilava em Estudão São José, que é uma escola de samba que foi fundada a ala feminina aqui em casa, por Badia. Desfilava em várias agremiações. Saberea, Mariera, é um bloco de sujo que ainda saiu hoje em dia, que só sai homem, mas eles tomavam conta da gente. A gente saía acompanhando ao lado da bateria. E era muito divertido, era muito bonito e gostoso. O carnaval faz parte da construção de uma cidade que surge a partir do centro do Recife. E é onde a história se entrelaça com o encontro entre o folião e suas fantasias. É aqui, no famoso Vucu Vucu, que todo mundo vem montar seu look para a folia. Tem tecido, brilho, paetê, fantasias e acessórios para todos os bolsos e gostos. Muita, muita variedade, tem muitas coisas diferentes, muito colorido, tem roupa, tecido, tudo que você quiser encontrar. Eu vim comprar minha fantasia de bandinha para ir para o carnaval. Depois de conhecermos essa história, com certeza as vindas ao bairro de São José serão ainda mais especiais. Obrigado. 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 Obrigado.